O jogador está funcionando o único gol dentro do mundo Agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, gol Ronaldinho, vai Ronaldinho, bateu, gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol Ronaldinho chegou, gol, 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 gol Ronaldinho, todo esse dele que eu quero ver Ele só queria uma chance para fazer o gol dele Botou na frente, se o Ronaldinho acredita, o Ronaldinho bateu para o gol Gol Olha ele, vem cá, o Ronaldinho bateu Gol Brasil Vivaldo saiu, para o Ronaldinho, para a direita, bateu Gol Brasil Gol Gol Tocou para o meio, para o Ronaldinho, tocou Gol O Ronaldinho Não tem mais ninguém na frente dele Recordista absoluto de gols em capa do mundo O décimo quinto gol do fenômeno Aplausos Aplausos Aplausos